Deixa eu, Mauro, ouvir aqui o Madson rapidamente. Madson, o que o Vasco tem que fazer para fazer o segundo gol? Tem que ter tranquilidade, tem que ter calma, né, porque a gente sabe da qualidade do São Paulo. No entanto, que eles fizeram o gol aí, né, abriram o placar. Então, aí tem que ter tranquilidade aí, sabemos que o segundo tempo vai ser ainda mais pegado. Então, a gente tem que ter toda a atenção aí, que o Renato mais preza, é a atenção, para que nós possamos aí aproveitar as oportunidades e virar o jogo. Beleza, obrigado, Kleber.